E aí, gente, tudo bem com vocês? Estamos hoje aqui no Castelo de Okazaki, Castelo Barra Park, né? E quem viu esse vídeo esses dias atrás, a gente tinha falado que a gente queria vir pra cá, né? Mas parece que não tinha florescido ainda as sakuras, né? E hoje a gente veio aqui e tá cheio de sakuras, gente, as árvores estão muito cheias, nossa, tá muito lindo aqui. E é a primeira vez que a gente veio aqui no Castelo, né? De Okazaki. E a gente veio mostrar um pouquinho pra vocês como que é aqui. Tá tendo um Matsuri também, que é um festival japonês, né? E eu filmei um pouquinho aí pra vocês verem como que é. Tem várias barraquinhas de comida também. E agora a gente vai fazer o que? A gente vai lá no Castelo? Acho que não, tá? Uma filha pra subir lá. Uma filha tá em todos os lugares que a gente vai, tem fila. Pra comida, banheiro. Mas eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como que é aqui. A gente vai fazer o que é aqui. Olha, gente, como que é lindo. Esse aqui é o principal castelo que tem aqui em Okazaki. E dá pra... Acho que você paga 200 ienes. Dá pra você entrar lá no castelo e visitar. Ó, tá vendo? Tem gente até lá em cima. Mas tá com uma filinha grande, né? Então como a gente quer aproveitar aqui o parque, a gente não vai entrar lá não. Vamos deixar pra próxima vez. Gente, olha que bonitinho. Gente, olha que bonitinho. Um cachorrinho dentro do carrinho com ventilador e a mulher tirando foto dele. Ai, gente, eu não aguento. Olha, tem muito cachorrinho aqui. Olha que lindinho. Tem outros ali, ó. Tem três salsichinhas dentro de um carrinho. Ai, eu não aguento, gente, esses japoneses. Os templos, os castelos que tem aqui no Japão sempre tem esse tipo de mural, né? Ai, você compra uma plaquinha dessa e escreve um pedido, né? Por exemplo, que você deseja a saúde de alguém, alguém que estiver adoecido, ao agradecimento. São pedidos que você faz. É bem legal. Ó, tem aqui, tem vários aqui, tem lá do outro lado. Ó, tem o Darumá aqui também, eles estão vendendo. O Darumá, você faz um pedido. São dois pedidos, na verdade, né? Aí quando você realizar um pedido, você pinta um olho. E quando você realizar outro, você pinta o outro olho. Ó, aqui tem um outro mural também. Você, lá na recepção, você paga, acho que é Riaquência, em Enes, né? Você pega um papelzinho desse e você abre e lê o que tá escrito. Se for coisa boa, você, eu acho que você leva pra casa, né? E se for coisa ruim, você tem que dar um nó e prender aqui. E olha quantos pedidos ruins que as pessoas pegaram. Gente, tá tão cheio aqui. Agora a gente tá saindo aqui da parte do castelo e tamo descendo e voltando pro parque. E esse parque, gente, ele foi eleito um dos 100 melhores parques pra você apreciar Sakura no Japão. Pra quem não sabe, pra quem é do Brasil e não sabe o que é Sakura, Sakura é flor de cerejeira. E ela é bem famosa aqui no Japão. O ruim é que ela dura pouco tempo, né? Ela floresce geralmente entre o final de março pra abril. E dura mais ou menos uma semana, ela já começa a cair. E a gente deu sorte, né? Porque eu acho que esse final de semana vai ser um dos últimos dias dela. Porque eu acho que semana que vem já vai começar a cair tudo. Aí a gente vai parar aqui pra tirar uma foto. Olha que linda essa ponte. E esse parque, gente, ele é muito antigo. Ele foi criado em 1400 e pouco. Olha quantos anos faz. Só que eu acho que em 1940... O cheiro também, ó. É. O Renan atrapalhando a minha história aqui do Wikipedia que eu vi. Só que ele foi reformado em 1945. Mas mesmo assim, gente, é muito conservado, né? Eu fico... Uma coisa que eu fico chocada aqui no Japão é como as coisas são conservadas. Independente de quanto tempo faz que existe. É que as pessoas cuidam, né? É. As pessoas cuidam, né? Você pode ver, ó. Um lugar desse aqui, ó. Não tem sujeira. Não tem plástico jogado no chão. Não tem garrafa. Sim. Então as pessoas cuidam do que eles têm, né? Todos os patrimônios deles. Exatamente. E, gente, cada canto que a gente anda aqui pelo parque é tudo muito lindo. Porque tem tantas sakuras. Eu fico... Ai, meu Deus que lindo. Preciso tirar uma foto. Ai, meu Deus que lindo. Preciso tirar uma foto. Agora eu vou querer tirar outra foto aqui, ó. Nessa ruazinha. Vou tirar foto ali, ó. Tem bastante sakura. A gente ia pra lá, ó. Tá vendo que tem um monte de barraquinha ali, ó? Ali tem muita barraquinha de comida. Só que... Vocês estão vendo o tanto de gente que tem lá? E pra ir pra lá tem que pegar essa fila aqui, ó. Tem uma fila gigantesca. Tá dando voltas e voltas e voltas pra você passar por essa ponte e ir pra lá. Aí a gente desistiu. A gente vai comer por aqui mesmo. Aqui tem umas barraquinhas de comida também, né? Aqui tem uns... Tem barraquinha que vende batata frita, churros. Ah, tem um... Esse aqui é brasileiro, ó. Ó, esse aqui é... Tem uma barraquinha brasileira. Ó, tem comida turca também. Espetinho. Ah, esse aqui parece tipo... Ah, é kebab, ó. Tem kebab. Gente, pegamos o kebab. Ó, é tipo uma massinha. É uma massinha. Aí dentro não dá pra ver direito. Ó, dentro tem repolho, carne. Isso aqui eu acho que é carne de porco. É muito gostoso, gente. Parece um negócio simples, mas é muito bom. Tá bom, amor? A gente adora isso aqui. E pegamos também, ó, batata frita. E ela é bem grandona. Agora vamos comer, porque eu tô cheia de fome. E os dois kebabs e a batata frita deu R$2.400. Gente, chegamos em casa e eu quero mostrar pra vocês a nossa aquisição nova. Comprei um aspirador. Não liguem que tá cheio de sujeira aqui, porque eu tô aspirando a casa, tá? Comprei um aspirador. Ele é sem fio. E ele é R$5,1, gente. Eu amei, 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 amei. Comprei na Amazon. Paguei R$5.000, mais ou menos. Foi muito baratinho. Ele é muito prático, gente. E ele é super forte. Tá com os cabelos aqui no chão, ó. Eu vou ligar pra vocês verem. Aí ele tem duas velocidades. Vem com carregador. Eu enfiei aqui no armário aqui da bagunça. Vem com essa escovinha pra você tirar a sujeira do filtro. Vem com outros encaixes também, ó. Esse aqui que tem uma escovinha na ponta. Tem esse daqui também. Ah, vem com esse daqui também. Esse aqui eu não sei pra que serve. Pra que parte limpar, né? E vem com filtro extra, ó. Vem três filtros. Aí parece que a cada quatro meses, quatro, cinco meses, você tem que trocar esse filtro, né? Ah, e vem com esse daqui também. Pra você aspirar no cantinho. Aí quem quiser comprar... Ó, já tem umas três pessoas. Porque eu postei no Instagram, né? Eu postei no Instagram quando eu comprei. E umas três pessoas já comprou, já. Então quem quiser comprar, eu super indico. Nossa, tá precisando de uma publi, né? Só que não. Quem quiser comprar, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Super compensou. Amei. Então o vídeo de hoje foi esse, gente. Meu cabelo tá molhado assim porque acabei de sair do banho. O vídeo de hoje foi mais curtinho também, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa um like aí pra ajudar a gente. E comenta aqui embaixo o que você achou. É isso, um beijo. E eu vejo vocês na próxima semana. Tá, tchau. Tchau. Não, dá tchau melhor, né? Tchau. Tchau.